Olá, bom dia. Trazendo uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Quero falar hoje sobre as promessas de Deus de vida eterna e glória. Como discípulos, irmãos de Jesus, fomos chamados a lutar o bom combate da fé nesta vida. É uma boa luta, mas é definitivamente uma batalha. Então, a menos que tenhamos uma visão clara do que estamos lutando, rapidamente nos cansaremos em nossa batalha. Aqui estão alguns versículos, que eu vou citar, que abrirão nossos olhos para as promessas de Deus sobre a grande recompensa que receberemos se estivermos lutando fielmente. Então, quanto nossas vidas terrenas terminarem, podemos dizer junto com o apóstolo Paulo Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a vida, a sua vida. Segundo Timóteo 4, 7, 8 Glória a Deus, porque eu bem sei que os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11 Essas palavras incríveis, esperançosas e vivificantes, são um verdadeiro incentivo para manter a fé e perseverar na batalha. A promessa de Deus de vida eterna e glória, eu vou lançar uma. Portanto, os irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Pedro, capítulo 1, do 10 a 11 Porque Deus amou o mundo de tal maneira, a outra promessa, que deu seu Filho unigento para que todo aquele que é nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A promessa de não perecer, de ter uma vida que não tem fim. João 3, 16 Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim. Outra promessa, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive em mim, nunca morrerá. Cresto isto, João 11, 25 a 26 Promessas de vida eterna O rico morreu e foi para o Hades E o Lázaro também morreu E o Lázaro foi por seio de Abraão Porque não é que é errado ser rico Não, não é isso Deus tem a promessa de prosperidade para todos É porque, com certeza, aquele rico Ele não se voltou para Deus em vida Nem o nome dele estava no livro da vida É tão tal que não diz o nome do rico Diz o rico Lázaro já era conhecido Deus conhece nós pelo nome Lázaro já era conhecido Por clamar, por orar, com certeza As pessoas querem Depois que partem, querem se preocupar com a vida eterna E a vida eterna tem que ser preocupada aqui É aqui que você tem que começar a trabalhar Para você ter lá E muitos só estão cuidando da vida material Como ele disse, aquele homem, ele ostentava O rico ostentava Ele não ligava para nada Ele só ligava para as coisas materiais Mas nós temos que ligar para as coisas espirituais Amém? Porque um dia nós vamos ser chamados E nesse dia que nós somos chamados O nosso nome tem que estar escrito no livro da vida Como ele diz aqui Em 2 Coríntios 4, 14 Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Nos ressuscitará também por Jesus E nos apresentará convosco Jesus morreu em vão Ele morreu para nos dar uma vida eterna Por isso lá em 1 João Lá em 1 João, não é 1 João, João 12 Diz mais a todos quantos receberam Dê-los o poder de serem feitos filhos de Deus Ao saber os que creem em seu nome Tem que crer no nome do Filho de Deus Para receber o passaporte para a vida eterna Para receber as promessas Portanto, que deste o princípio ouviste Permaneça em vós Se vós permaneceram que desde o princípio ouviste Também permanecerei no meu Filho e no Pai E esta é a promessa que Ele nos fez A vida eterna 1 João 2, 24 a 25 E o que vencer será vestido de vestes brancas E de maneira nenhuma Arriscarei o seu nome do livro da vida Eita glória E confessarei o seu nome diante do meu Pai E diante dos seus anjos Apocalipse 3, 5 Olha que coisa profunda O que vencer E até o fim com Cristo O que vencer será vestido de vestes brancas E de maneira nenhuma A promessa é essa De maneira nenhuma Arriscarei o seu nome do livro da vida É garantido E Jesus vai confessar o nosso nome Diante do Pai e dos anjos Aleluia Beijão no teu coração Se inscreva nesse canal Compartilhe os meus vídeos Amém? Me ajuda aí visualizando os vídeos Jesus te ama Amém Amém